Música Várias vítimas, um abusador que se coloca como garantidor. Música A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da DEPICA, Departamento de Proteção a Criança e Adolescente, cumpriu na data de hoje um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão em desfavor de um autor que teria abusado sexualmente de diversos adolescentes. Esse suspeito se colocava como líder religioso, além de ter criado institutos para proteção de vítimas, crianças e adolescentes de abuso sexual. Muitas famílias tinham receio de denunciar ou não o suspeito, mas algumas compareceram na unidade policial relatando os abusos sofridos pelos seus filhos e, nesse sentido, foi instaurado um inquérito e, após a colheita de todos os elementos, foi representado para o mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão cumprido na data de hoje. Música Música Música